E aí eu quero entrar com vocês no assunto referente à maquininha de cartão. O que vai acontecer se você usar? E aí eu achei interessante que um desses membros, ele tem a maquininha da Stony e ele foi usar a maquininha da Stony junto à sua maquininha. E depois ele fez um teste na maquininha do primo dele. E aí ele teve um problema grave. E aí eu quero falar com vocês o que acontece quando cada empresa determina as suas regras. Então a Stony agiu dessa forma, o mercado pago age de outra forma. E aí eu queria compartilhar com vocês esse assunto, esse conteúdo, que eu acho muito importante vocês saberem o que acontece quando você passa das regras que é estipulada em contrato pelas maquininhas de cartões. E aí eu quero compartilhar com vocês esse assunto. Beleza? Então eu vou ler para vocês o que ele leu, o que a Stony respondeu para ele quando ele usou a maquininha de cartão, que ele já usava, segundo ele, frequentemente. E ele foi usar a do primo dele. Vamos ler o que a Stony disse. Olá, tudo bem? Seu saldo foi bloqueado. O primeiro e-mail da Stony para ele foi que o saldo dele foi bloqueado. Depois a Stony mandou o outro e-mail, eu não vou ler o bloqueio, eu vou ler o desbloqueio. Seu saldo encontra-se desbloqueado. Identificamos no seu histórico transacional algumas transações com característica de empréstimo. O que caracteriza uma transação de empréstimo. As transações de empréstimos são identificadas quando realizadas com cartão de crédito ou débito vinculado ao proprietário da maquininha Tom. Ou seja, utilizar o próprio cartão ou de parentes ou sócios, amigos, para realizar uma transação. Isso caracteriza um empréstimo de dinheiro e não uma venda. Por que o Pagar.me ponto não permite esse tipo de transação? A maquininha Tom é vinculada ao sistema Pagar.me. O Pagar.me, por sua vez, é uma instituição financeira. Logo, não pode permitir que os clientes credenciados em sua plataforma se utilizem da maquininha para realizar transações que não sejam referentes à venda. Essa prática não decorre de uma escolha exclusiva do Pagar.me, mas sim de obrigações que nos, como subadquirentes, firmamos com o Banco Central. Lembramos que nos termos das cláusulas 13.2 e 12.1 do anexo 1 dos termos gerais de contratação de produtos e serviços de pagamentos, o estabelecimento deve utilizar o equipamento somente para realizar transações regulares, sem proibição de aceitar cartões por meio de pagamento em transações físicas ou simuladas. Está acabando já. O que o cliente deve fazer? Agora, você já sabe das informações, você deve cancelar todas as transações que foram liberadas na sua maquininha Tom. Eu vou pular agora um outro tema. Agora, olha o que eles ameaçam o cliente. E se houver reincidência de prática? Se houver reincidência dessa prática de empréstimo, o Pagar.me realizará o bloqueio do seu cadastro por 30 dias. Se mesmo assim persistir, iremos cancelar o seu cadastro. O Pagar.me será obrigado a suscitar a imediata rescisão do seu contrato conforme cláusula 10.1 dos termos gerais de contratos de produtos e serviços do pagamento Pagar.me. O contrato pode ser encontrado neste link. Caso necessite de informações, tom.com.br. Está aqui. Tudo isso daqui foi que a gente recebeu o dele. Eu printei, na verdade, a tela. Olá, tudo bem? Seu saldo enquanto se bloqueado. Identificamos o que caracteriza uma transação. E por aí vai. Tudo isso daqui. Bem, gente. Eu quis fazer questão de trazer esse assunto para vocês. Por quê? Eu sempre estou falando na live, aqui na live, informações que, nesse contexto, e mesmo eu falando isso para alguns membros e inscritos, eu fiz um vídeo falando assim, quer pagar para ver? Tem um vídeo no canal que fala, quer pagar para ver? Esse vídeo eu falo o seguinte, se você acreditar nessa tese que você pode passar, que você pode usar, que não vai acontecer nada, não tem problema. Quando acontecer, você vai ser mais um como esse, que perdeu praticamente a sua conta. Porque se ele fizer de novo, ele vai perder. Então ele sabe que ele não pode passar. Agora ele sabe. Ele recebeu um papel gigantesco que eu li para vocês, informando. Fora que ele não leu o contrato. Gente, maquininha de cartão, PagSeguro, Mercado Pago, C6 Bank, tudo que tiver de maquininha de cartão, ela não foi feita para você pegar o seu próprio cartão e passar na maquininha para você fazer capital de giro ou fazer empréstimo, certo? Neste caso, a Estônia até é boazinha, porque ela bloqueia, depois desbloqueia e te dá a notificação. Se isso acontece com o PagSeguro, ele bloqueia seu saldo e você tem que provar a origem dessas transações. E agora eu quero explicar para vocês o que está acontecendo agora. Talvez vocês não saibam disso. Existe um sistema que chama-se TEF, Transação Eletrônica de Fundos. Esse sistema, interligado à tesouraria do sistema do banco, no caso da PagArme, ou do PagSeguro, ou do Banco Seguro, seja como você quer chamar, eles sabem quem é Leandro Vieira. Eles sabem de quem é a maquininha de cartão. Eles sabem quem é Edna. Eles sabem quem é Éder. Eles sabem quem mora com você. Neste caso, ele também passou na maquininha do primo e ele tentou se justificar que o primo... Só que ele não falou primo, ele falou que eu passei na maquininha do José, por exemplo. E aí, esse pessoal falou assim, mas quem que é o José? O José não é o que mora com você porque eles sabiam que a maquininha do José está no mesmo endereço que desse membro. Tenta driblar as operações e os caras sabem de tudo. Lembra que eu falei para vocês que no celular tem lá o localizador? Então, eles têm o geolocalização de onde você está. Eles sabem o que você está fazendo. E o pior de tudo é que as pessoas eles acham que passar uma maquininha 2 mil aí passa alguns minutos passa 3 mil dá alguns minutos passa 4 mil que empresa que é essa que passa 2, passa 3, passa 4 passa 20 mil de repente na maquininha. Eles percebem isso. Então, eles sabem como que você funciona. Olha, segunda-feira não vendeu nada terça não vendeu nada quarta não vendeu nada mas na quinta ele vendeu 30 mil aí passa 15 dias ele vendeu de 1 que empresa que é essa que só vende a cada 15 dias? Ou, que só vende uma vez por mês 50 mil reais de uma vez só e aí você vai cair na Stone foi liberado se fosse no PagSeguro esse cara estava perdido tem que contratar um advogado para pedir uma ação para a juíza liberar para desbloquear o dinheiro para estornar a venda ixi, meus amigos é um BO desgramado vocês não têm noção os caras têm que estornar a venda emitir nota fiscal é um BO daqueles grandes né mas, Leandro e se eu passar o cartão na conta do meu amigo? eu acabei de falar e se eu passar no meu primo? eu acabei de falar e da minha mãe e do meu pai? aí, tenta a sorte você pode tentar a sorte eu estou lendo para vocês o que está em contrato você não pode passar o cartão de crédito em maquininha de próprios né ou seja parentes amigos colegas primos ou seja você está usando gravem isso tá gravem isso se você estiver passando o cartão e não está fazendo compra está errado é simples assim se você pegar o cartão e passar na conta do amigo para fingir que é uma venda está errado e se você perder o cartão não vai chorar depois porque eles se interligam entre eles né ou você pensa que a história não dispara para a empresa informando isso daí olha código tal tentativa de fraude né e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto